Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E mitos, eu estarei vendo mais um vídeo com vocês aí de terror, beleza? Um vídeo de um canal que eu não conheço, mas eu lembro que alguém pediu me olhar dizendo nos comentários, tá? Eu fiquei devendo esse vídeo, até cheguei a baixar, mas já tem um tempo aí pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Até peço desculpa pela demora, mas é do canal do David Eric. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. O nome do vídeo é Nunca Jogue o Jogo Sering Head de Madrugada, Creepypastas. Então vamos ver aí esse vídeo pra entendermos a origem e também o porquê não jogar esse jogo de madrugada. Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o meu gão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitos, a poderosa Black... Cadê a Black Shark? Ah, é? Verdade, a Black Shark tá aqui comigo. Pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações. Você já sabe, em um esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Não vai brincar comigo, velho. Bom, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. Ah, peraí, deixa eu ver se eu vou apagar a luz aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui a gravação, né? Pra poder ficar no estilo de terror, né? Eu acho que ficou bom aqui. Bom, vamos ver naquele vídeo que é mais claro depois da vinheta. Valeu! O livro maldito. Mais de 70 histórias pra te deixar louco. Compre agora mesmo. Vamos lá. David Egg. Maneiro, hein? Opa, peraí. Os vídeos do Saving Red que apareceram neste vídeo foram cedidos pelo canal X71... Link do canal dele na descrição, tá? Vamos lá. Nunca jogue esse jogo Saving Red de madrugada. Logo que a quarentena começou, eu resolvi ir... Jovem recente, hein? Já ia ficar sozinho em casa, só eu e o Nico, meu cachorro, com vira-lata preto. Então, por que não passar esse tempo no sítio mais perto da natureza? Já faz três meses que estamos aqui. E a cada dia, vinha tentando coisas diferentes para me distrair. Além do trabalho, já tinha assistido milhares de filmes e séries. Lido quase todos os livros que queria. Consegui aprender a cozinhar uma coisa ou outra e até comecei uma mini plantação. No auge do tédio, peguei meu notebook e comecei a conversar com meus amigos. Nós resolvemos experimentar alguns jogos. Juntos, jogamos LoL, Minecraft, GTA e alguns outros. Até que Christian, meu amigo, sugeriu que tentássemos uns jogos de terror. Fiquei um pouco receoso com a ideia, já que nunca gostei muito de filmes e histórias de terror. Cagão! Confesso que sempre tive um pouco de medo, principalmente de histórias sobrenaturais. Cagão! Mas como todo mundo topou e o tédio era tanto, acabei concordando também. Depois de pesquisarmos alguns jogos, Christian se deparou com a história do Siren Head, o tal Cabeça de Sirene. Estávamos todos numa chamada de vídeo quando ele contou a história dessa suposta criatura. Cristian, contou que ela tinha sirene no lugar da cabeça, um corpo tão magro que mais parecia um esqueleto e que ele se camuflava em florestas e lugares com muitas árvores, já que era parecido com elas. Christian ficou empolgado com a história e as habilidades desse ser tão curioso. Aparentemente, o Cabeça de Sirene conseguia emitir vários sons para atrair suas vítimas. Além dos sons da própria Sirene, ele conseguia também imitar vozes de pessoas conhecidas, transmissões de rádios e TVs em diversas línguas. Tudo como forma de chamar a atenção de suas presas. O pessoal acabou achando a história mais engraçada do que assustadora. Enquanto Christian contava o que havia lido, ficaram zoando com ele. Eu acabei entrando na brincadeira também, porque era muito difícil imaginar um monstro como esse andando por aí. Mas quando Christian comentou que haviam vídeos reais de aparições do Siren Head na internet, eu senti uma coisa estranha. Um frio na espinha, algo que não sentia há tempos. Não conseguia entender de onde vieram essas sensações. Mas o pessoal continuou brincando e rindo, então também não dei muita importância pra isso. Naquele mesmo dia, mais tarde, quando terminava de jantar, recebi uma mensagem de Christian, dizendo que ele havia encontrado um jogo do Siren Head e perguntou se eu queria jogar com ele. Perguntei sobre o resto do pessoal, se todos iriam jogar também, e ele disse que não tinha falado com eles. Acho que ele ficou chateado com as brincadeiras e não quis convidar mais ninguém. Pra ser sincero, eu não estava muito afim. Sou medroso pra caramba. Mas também me senti culpado por ter feito pouco caso da história que ele tinha gostado tanto. Então, acabei topando. Eu não sabia. Mas essa viria a ser a pior decisão que tomei na vida. Bixi! Logo que começamos a jogar, já senti a tensão da história. O jogo nos colocou no meio de uma floresta à noite e tínhamos que encontrar um acampamento, que mais tarde descobriríamos que estava deserto, apenas com rastros de sangue deixados pelo Siren Head. Fiquei meio agoniado com o silêncio que pairava no jogo. Pior do que músicas em filmes de terror. Só o silêncio que antecede um ataque. No jogo, é a mesma coisa. Enquanto jogava, falava com Christian por videochamada. Mas estávamos tão nervosos que mal conseguíamos falar. Quando ouvi sons de passos muito altos, levei um susto. Mesmo estando com fones, automaticamente olhei ao meu redor, para ver se tinha algo em volta. Só vi Nico dormindo do lado da cama e me senti um pouco bobo por ter tido essa reação. Era só um jogo. Naquela noite, acabei dormindo meio mal. Sonhei muito com o jogo e acordei várias vezes achando estar ouvindo as sirenes do Siren Head. Nico também latiu bastante durante a noite na porta dos fundos da casa. Tive que levantar para tirá-lo de lá. E quando foi para o quarto comigo, finalmente conseguiu dormir. No dia seguinte, coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Ainda meio cansado, mandei mensagem para Christian perguntando se iríamos continuar o jogo. Tínhamos combinado que sim na noite anterior. Mas eu estava pensando em cancelar, desistia, sabe? Precisava dormir direito. Passei o dia inteiro esperando pela resposta dele. Mas ele não respondeu. No final da tarde, enquanto colocava comida para Nico, ouvi passos nos fundos da casa. Corri para ver se tinha alguém por ali. Mas nada. Nenhum vento das árvores. Nada. O terreno da casa era grande e a parte de trás dava para mim a pequena horta e ao fundo várias árvores. Algumas davam frutas, tipo manga, abacate, pitanga. E às vezes eu ia colher algumas junto com Nico, que gostava de brincar na terra. Como não vi nada por ali, pensei que podia ser algum cachorro de outra casa. Mais tarde, entretanto, ouvi de novo os mesmos passos. Era um barulho alto, parecido com o do jogo da noite anterior. E dessa vez, eles pareciam estar mais próximos. Fiquei assustado e tentei mandar mensagem para Christian. Queria que alguém me falasse que eu só estava ficando paranoico. Mas nenhuma resposta dele. Liguei e ninguém me atendeu. Meu Deus, onde está o Christian? Por que ele não me atende? Se eu já estava paranoico antes, meu nervosismo foi só aumentando. Tranquei todas as portas e janelas. Me fechei em casa e tentei me distrair com alguma coisa. Só depois de um tempo, percebi que Nico não estava dentro de casa. Eu estava tão nervoso que acabei não percebendo que não o coloquei para dentro. Olhei pela janela e não vi ele em lugar nenhum. Mas já estava tudo tão escuro que nem tinha como enxergar direito. Eu ia ter que sair e ir atrás dele. Acendi o flash do celular e saí. Naquele contexto, me senti como se estivesse dentro do jogo. Uma lanterna na mão e um lugar escuro cheio de árvores. Chamei por Nico várias vezes, mas não consegui ver nenhum sinal de onde ele poderia estar. De repente, comecei a ouvir um som abafado que parecia com as patas de Nico, como se estivesse correndo. Chamei por ele mais uma vez, e ele começou a latir. Fui em direção aliviado ao som de seus latidos, mas estava muito escuro e não consegui ver nada. Do nada, seus latidos pararam e não consegui ouvir mais nada. O silêncio foi ensurdecedor, como se não tivesse mais nenhum som no mundo. Resolvi voltar para a casa correndo. Quando cheguei na porta, ofegante, vi Nico lá dentro, deitado no sofá. Fiquei assustado e confuso, porque claramente ouvi seus latidos na direção oposta da casa. Entrei correndo e mais uma vez tranquei a casa inteira. Meu coração estava acelerado. Eu só podia estar ficando louco. Aquele jogo mexeu mesmo com a minha cabeça. Mais uma vez, peguei o celular e liguei para Christian. Enquanto o telefone chamava, eu comecei a ouvir a voz de Christian lá fora me chamando. Não conseguia ver nada, mas não era possível que ele apareça no sítio sem falar comigo antes. Olhei pela janela para ver se seu carro estava lá, mas não tinha nada. O telefone ainda chamava, e sua voz lá fora ficava cada vez mais alta e continuava a me chamar mais próximo. Até que alguém finalmente atendeu o telefone. Christian, onde você está? Ué, tô em casa. Ele respondeu. Trabalhei o dia inteiro, cara. Não consegui te responder, foi mal. Eu juro que meu coração parou por alguns segundos. Porque enquanto falava com ele no telefone, ainda conseguia ouvir sua voz lá fora me chamando. Não consegui te responder, eu não sei. Ah cara mano, na moral. Pô, eu te contar, peraí. Deixa eu acender a luz aqui. Porque mano, deu até um... Friozinho na barriga agora. Que mano... Eu gostei do vídeo do cara, mano, que que é isso, mano? Muito legal, muito legal, 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 legal pra caraca. Muito meudonho a história. E, mano, caraca, eu tô arrepiado até agora, eu tô falando sério, eu tô arrepiado até agora aqui. Mano, que legal, é, caraca, mano, vou me inscrever no canal desse cara aí, eu gostei da forma que ele conta, ficou bem, bem penebroso, bem, bem legal. Mano, assim, essas imagens aí que eu vi, né, do suposto ser em rede aparecendo. Mano, eu já vi canais, tem até um canal no YouTube, cara, que eu acho que ele faz, tipo, essas animações, assim, realistas, né, que parece que o negócio tá parecendo o mesmo ali, tá ligado? É, cara, mano, eu sei que é parte de um jogo, é parte de um conto, é alguém, eu esqueci o nome do cara que inventou, o ser em rede e tal. Mas, cara, é realmente medonho quando a gente ouve, assim, porque a gente meio que se inclui ali naquela história, se bota ali naquele lugar daquele personagem, igual ele aqui tava falando. Mano, assim, cara, é, sei lá, eu meio que boto em dúvida essas coisas, né, tudo bem aí que o cara ali falou a experiência dele, mas, mano, não, enfim. De qualquer forma, eu gostei do vídeo, achei muito interessante aí, se vocês quiserem mais vídeos do Budeu e Jere, que deixem na descrição, ó, nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem aí, é claro, mais gente pedindo, mais pessoas pedindo, é o que eu estarei fazendo, tá bom? Vou me inscrever no canal do cara aqui que eu gostei. Bom, deixar o like aqui, né, claro, peraí, peraí, deixando o like e se inscrevendo e deixando o sininho ativado, né, é isso. Bom, é isso, amigos, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, meus sustos aqui e tudo mais, eu espero que vocês tenham passado sustos com o negão também, enfim, é isso e aguardem mais vídeos, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu! Tchau!